Salve família, Risada na Voz, trazendo mais react pra vocês daquele jeitão que vocês gostam, tá ligado, mano? Hoje nós estamos reagindo a quem, mano? Flaco e Tonei, tá ligado, mano? Mano, só o nome de peso na cena, tá ligado, mano? Pro de Neo Beats, então vocês já sabem que o beat vai amassar daquele jeito, mano. Nossa, eu tô bem ansioso pra reagir esse som, porque o Flaco é um dos meus artistas que eu mais gosto, tá ligado, mano? Vocês vão perceber que eu até me inspirei em fazer um pouco do flow dele no meu som, tá ligado? É um ano que me inspirou bastante quando eu comecei a rimar, mano. E nem por isso que é o primeiro react do canal, né? Primeiro react do canal e ó, a palavra é ódio puro da polícia. Esse cara não tem um, né? Família, antes da gente começar, deixa aquele like fortão, tá ligado, mano? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês que estão recebendo aí, que nós estamos postando vídeo todo dia pra vocês, tá ligado, mano? Muito conteúdo, tá ligado, mano? Me ajuda daquele jeitão. E mano, me segue lá no Instagram também, porque você não tá me dando uma força, tá ligado, mano? E a gente pode rir um pouco das paradas que rolam por lá, mano. E tem muita chave aí rolando, de mano me copiando na cena, mas isso daí é assunto pra outro vídeo, tá ligado? Se é mais de longa, tá ligado, família? Vamos pro react. Out. 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 Paga bocadinha, me conta a outro, conta o meu dinheiro Drapa de gueto, eu sou de fave, fala que eu gila de boca no próprio esquerdo Tenta cata, torpeira, saudade, respeito a nova troca, devido ver Todas essas meninas que eu pego na cama, ouço tudo na porta, já quer repetir Tudo que se foda, agora tá morto, aprende, conta a verdade pra mim Minha pistola lotada de bala, tenta contar medo, vai dar mate Sou de sangue, minha blusa tá falando de cansa, da zara, de sinto leve Não me arrependo de nada que eu faço, só me arrependo de nada que eu vi Nossa, mano, antes de começar a parte aí do Tonei, tá ligado? Eu queria falar que, bah, mano, ele tá muito pesado no som, tá ligado, mano? O flow do Flaco, mano, nossa, aquele flowzinho dele ali, tá ligado? Mano, agora tá dando mais pra entender as palavras, tá ficando muito pesado, mano Um dos melhores muggles que eu acho que já topou aqui no Brasil, tá ligado, mano? Isso daí é um trap muito brabo, mano Agora eu quero ver se o Tonei vai vir com peso também, tá ligado, mano? Que já é esperado daquele jeitão A mensagem nós faz a cena Hoje tem trabalho indo, já chama as amiga, tem Colômbia é gold Toma o dinheiro, você penta ainda, tem o fome de grana no gosto Mas sempre pisando, fofo, agora nós entramos no jogo Não dá nem ligar, patroa, fumando no mega-album Sou bem que esteja lotado, as minas já esperam no final da noite Acho que doce, dona nunca nega fogo E nem ligar porque é dos outros, vive com um bicho solto Sou mais o dono da noite, faz quartico doce Sou mais o fome de grana, não pode pular no man Ah, é um dos melhores muggles Você gosta de melhorar o fome do álbum dele, mano? Meu Deus, é um dos melhores muggles Ah, é um dos melhores muggles Mano, esse daí foi o React, tá ligado? Sou muito pesado, mano Nossa, logo mesmo o som já vai estar com um milhão Porque, bah, mano, um dos melhores som que foi lançado até agora No final do ano, de trap, tá ligado, mano? Claro, tem as perversas também do teto Mas o Flak é um, mano, que merece mais respeito na cena Porque ele é preto, tá ligado, mano? Eu sou pelo os pretos e se chama o meu canal Eu falo o dia que eu quiser, mano E o bagulho é o seguinte O som ficou muito pesado Várias pretas lindas ali no clipe, tá ligado? E tem isso aí, tem isso aí mesmo, tá ligado? Já era, mano Essas eram as ideias Fala organizada Se curtiu o React, mano Deixa aquele likezão Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano E também me segue lá no Instagram, tá ligado? A gente vai lá trocando uma ideia Deve ser foda, família Pode crer, falou, mano